Existem componentes imunológicos no leite humano? Sim, existem. Então, a mucosa intestinal, quando você começou a estudar o sistema imune associado às mucosas, como eu falei, a mucosa intestinal é o sítio, sim, é o local de referência que a gente tem. E quando o bebezinho nasce, ele tem um sistema imunológico ainda imaturo, então ele é capaz de desenvolver uma série de respostas, mas não necessariamente com a mesma capacidade de resposta do adulto. E a mucosa intestinal, a nossa mucosa intestinal, ela é, como eu tinha falado, você tem ali a mucosa, você tem os enterócitos, é uma monocamada celular e essas células, elas têm que estar muito juntinhas entre as outras, para que não passe nada entre um interócio e o outro. Por exemplo, você dá um alimento de uma forma errada, num momento errado para essa criança, algumas partículas desse alimento, por uma questão de aumento de permeabilidade, por exemplo, pode passar do lúmen intestinal para o sangue. Então, a criancinha, o bebezinho neonato, que a gente chama, ele tem um intestino imaturo e o leite humano, ele tem não só fatores de crescimento, mas uma série de compostos imunológicos presentes ali. Então, você, por exemplo, o principal, um dos principais é o anticorpo IGA, que é um anticorpo específico de mucosa e que protege o intestino dessa criança, por exemplo, da fixação de determinadas bactérias patogênicas, né? A gente sabe que o leite também tem células, então você tem linfócito, você tem eutrófilo, você tem monófilo, você tem monófilo presente ali no leite. As células... As células da mãe, né? Que sai pela glândula mamária e é ativa e tem capacidade, por exemplo, de fagustar bactéria, que tem capacidade de produzir citocinas. O que são citocinas? São proteínas importantes para a resposta imunológica. Então, o leite tem todas essas propriedades imunológicas e de maturação do intestino da criança. E isso não acontece no caso da fórmula infantil, por exemplo? Não, isso não acontece. Para você ter uma noção, o anticorpo presente no colostro da vaca é IgG, né? Que não tem a mesma ação, obviamente, da IgA que é produzida pelo humano. Então, o colostro da vaca foi feito para proteger o vizeirinho e o colostro humano foi feito para proteger o bebê. Cada leite é o ideal para a espécie, né? Exatamente.